Ok, pessoal, estamos dando início à nossa aula, vamos registrar a presença, né, por favor. Escrevam aí no chat presente, né, conforme vocês já sabem, né, e isso. Bom, hoje nós vamos, como vocês sabem, hoje é a nossa última aula antes da prova, né, vocês vão fazer. Então, eu acabei escolhendo essa aula para a gente tirar dúvidas, para a gente discutir, para a gente, algum exercício, alguma dúvida que vocês possam ter, né. Então, eu gostaria de saber, por parte de vocês, né, se vocês teriam alguma dúvida, se gostariam que algum exercício da aula... da aula sobre quantidade de movimento fosse feito, ou comentado, entendeu? Eu não sei, vocês... Vocês têm a palavra, eu acho que... Eu quero saber o que vocês teriam de dúvida, de, né, tem aqueles exercícios que eu passei na lista, né, na lista 5. Eu quero saber o que vocês gostariam de discutir, né. Se vocês têm dúvida também a respeito da prova, a gente pode tirar alguma dúvida, apesar de que eu acho que eu já disse mais ou menos como é que seria, né. Eu acabei não passando para vocês por e-mail as instruções, né. Eu vou passar para vocês as instruções assim que acabar a aula, tá, de detalhar um pouco melhor, um pouquinho melhor como que vai ser aplicada, tá, a prova. Bom, isso eu vou fazer. O que vocês estão achando dos exercícios? Estão tendo alguma dificuldade? Você está falando do exercício do peixe, né? O exercício 6 da lista, deixa eu abrir aqui. Esse é um clássico, né. 6 da lista 4. Esse exercício normalmente ele dá um pouco de... Dá um nó na cabeça dos alunos, né. Ele é bem criativo realmente, esse exercício do peixe. Esse exercício do peixe, Sabe o que eu já dei ele para a graduação? Eu acho que eu não estou dando mais. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não estou dando mais para a graduação. É, não estou mais. Mas eu já cheguei a dar ele na graduação. Só que eu não usava um peixe. Eu usava uma água-viva. Aquele animal marinho, né. Que se movimenta também contraindo, né. E expandindo o seu corpo, né. Então a sua pergunta, ela tem bastante pertinência. E essa é a pergunta que normalmente ocorre, né. Exatamente isso. Se a vazão é senoidal, né. Se a vazão é... E você pode usar uma função senoidal para expressar a vazão. Por exemplo, aqui é dado, né. A vazão seria uma vazão Qm, né. Constante. Seria basicamente a amplitude, né. Dessa senoid, vezes seno de 2I, T de tempo, sobre T maiúsculo do período, né. Bom. Aí vem a pergunta, né. Como que é possível se o peixe, ele se... Durante a contração e durante a expansão de seu corpo, né. No mesmo espaço de tempo. A mesma vazão é expelida e também é inserida no seu corpo, né. Do seu corpo e em seu corpo. Como é possível que ocorra um empuxo resultante, né. Numa determinada direção. Note que a água viva, ela se movimenta numa direção também preferencial. O peixe sabe para onde está indo ou não está. É um mistério, né. Da ciência. Mas o fato é que ele se desloca numa determinada direção preferencial. E a água viva, ela faz exatamente isso. Entendeu? Esse peixe aí estaria, digamos, representando, né. Ela também se contrai, né. Expele líquido de dentro do seu corpo. Com isso há o empuxo, obviamente. Depois, quando ela se expande, entendeu? Quando ela expande o seu corpo. Essa mesma quantidade de líquido penetra no corpo do animal. Entendeu? E é praticamente uma senoide. Na prática, se você analisar a água viva, se movimentando, você vai ver que é praticamente uma senoide. Uma função como essa aqui, para vazão, ela representaria razoavelmente bem o que acontece em termos de vazão mássica. No tempo, né. Na água viva ou nesse peixe. Então, antes de responder ou dar alguma dica, eu queria saber se alguém gostaria de comentar. Se alguém, por exemplo, já se debruçou sobre esse exercício, afinal ele consta da lista, né. Se haveria alguma maneira de responder isso. Por parte dos alunos, primeiramente. E aí, eu contar também como é que faz, também é... Fica muito fácil, né. Você assumiu que a vazão na fase de preenchimento deveria diminuir. Não, senhor. Não é isso, não. Em termos de vazão mássica, o problema está muito bem definido, tá. Em termos de vazão mássica, o problema está muito bem definido. Entendeu? Como você pode ver aqui, essa equação, que é posta aqui no exercício, que é dada aqui no exercício, que vazão é QM seno de 2PT sobre T maiúsculo, te impede de fazer essa consideração, tá. Então, realmente, por aí não é. Entendeu? Por aí não é. Não dá para dizer que a vazão na fase de preenchimento deveria diminuir. Não tem nada disso. Tá bom? Ou seja, pensa na senoide. Tanto no período de preenchimento, digamos, período positivo, quando... A parte positiva, né, da vazão, digamos, do seu sinal de vazão, que você estaria coletando, por exemplo, quanto no período negativo da senoide, entendeu? Se você dividir T maiúsculo por 2, entendeu? Você tem a mesma amplitude, você tem a mesma... O mesmo tempo para esvaziamento, para preenchimento do corpo do animal. Então, do ponto de vista da conservação da massa, não tem diferença nenhuma. Tá bom? Viu, Luiz Guilherme? Tá bom. Exatamente. A equação é a mesma, né? A equação é a mesma. Como é que pode ter empuxos diferentes, né, na fase de preenchimento e na fase de expulsão de líquido, né, do corpo do peixe, se a equação é a mesma? Aham, mas aí que tá. Você tá pensando só do ponto de vista da conservação da massa. Aí torce, aí quebra a cabeça da gente mesmo. Mas o empuxo, por acaso, ele é função da conservação da massa ou é função de alguma outra coisa? Pensa em empuxo. O que é empuxo? Empuxo é força. Né? Você tá pensando em termos da conservação da massa. Será que você não tem que pensar de outra forma? Alguém gostaria de dar alguma opinião a respeito? É, exatamente. Você tá pensando em termos da... Ah, tá. Você tá pensando em termos da conservação da quantidade de movimento. Né? Conservação da quantidade de movimento. Tá. Aí agora você tá pensando corretamente. Pois bem. A conservação da quantidade de movimento tem embutida... Né? Num dos termos que a compõem, a vazão mástica. Né? Sem dúvida. Que, como você mesmo já colocou, não varia. Né? Não varia. Varia no tempo, obviamente. Mas se você pega o período de preenchimento e o período de... De... Exaustão, digamos assim. Expulsão, né? Se você pegar, é T maiúsculo sobre 2. Entendeu? Não tem... Não tem diferença. Então, mas a quantidade de movimento não é só vazão mástica. A quantidade de movimento é outra coisa também. É alguma coisa que multiplica a vazão mástica. Que coisa que é essa? O que é que multiplica a vazão mástica? E a partir desse produto é que nós, digamos, recuperamos a grandeza, a quantidade de movimento. A velocidade. A velocidade. Lembra quando eu mostrei essa equação aqui, ó? Eu sei que eu já mostrei isso, mas realmente não é um conceito muito fácil. Então, por isso que eu vou mostrar de novo. Você se lembra quando eu mostrei essa equação aqui? Aqui tem uma força aqui, ó. Do lado esquerdo. Que poderia ser um empuxo. Pode ser um empuxo. Você lembra quando eu mostrei... Que eu deixei bem claro. Eu fui bastante enfático em dizer que essa velocidade não necessariamente é igual a essa. Essa velocidade que está aqui, a segunda que aparece na integral de superfície, ela compõe a vazão mástica aqui, ó. Isso é uma coisa. E essa aqui é outra. Essa velocidade aqui você tem que analisar em cada superfície permeável do seu volume de controle. Onde o fluido está atravessando ali, né? Naquela superfície ali você tem que avaliar o valor dessa velocidade. Para cada diferencial de área. Para cada diferencial de área. Esse daqui é diferente. Esse daqui é um pouquinho diferente. Esse daí não está necessariamente ligado à massa que atravessa a superfície de controle. Essa velocidade, esse primeiro vetor de velocidade que aparece aí, está relacionado com a componente da velocidade, entendeu? Na direção coordenada. X, Y, Z. Entendeu? São coisas diferentes. Então a resposta do exercício do peixe está em interpretar corretamente qual é a diferença, entendeu? Entre esses dois vetores de velocidade que aí aparecem na equação. Está certo? O termo transitório, ele também ocorre. O termo transitório também está aqui, ó. Nessa equação. Esse termo aqui não é zero, tá? Como você pode ver, a própria equação te dá que a vazão varia no tempo. A própria equação dada no enunciado para a vazão, mostra claramente que a vazão é a função senoidal do tempo. Então aquele primeiro termo, esse aqui, ó. Esse cara aqui, ele é diferente de zero. Entretanto, a variação da quantidade de movimento, entendeu? No tempo, é a mesma. Entendeu? Tanto no período de preenchimento quanto no período de expulsão de fluido. Ou seja, esse primeiro termo do lado direito da equação, ele é invariável nesses dois processos. Ou seja, de preenchimento e de expulsão de fluido. Ou seja, realmente, esse primeiro termo não muda do lado direito. Tá bom? Só que o segundo termo é diferente. O segundo termo é diferente. Tá bom? E aí vem a pergunta, como modelar isso, né? Como modelar isso? Pensa comigo. Pensando fisicamente. Você acha que quando o fluido tá sendo expulso, quando ele tá se contraindo, quando a bexiga desse peixe tá se contraindo, você acha que o fluido expulso, pensa comigo aqui, o fluido ele é canalizado, entendeu? Ele vai passando por esse tubo, né? Ele é, sei lá, o corpo do peixe que tá sendo modelado aí como sendo um tubo. De forma, ele é canalizado. Você pode até imaginar a formação, talvez, até de um perfil parabólico aqui dentro. Entendeu? Pode até imaginar isso, te ajuda a resolver o problema. E aí esse fluido é expulso aqui por essa área permeável aqui, ó. Tá vendo? Ele é expulso por aqui. Na forma de um jato. Você já viu quando você tá na piscina, quando você era criança, sei lá, que você tava na piscina brincando? E aí, de vez em quando, a gente vai, não tem o que fazer, fica um tempo, a mãe larga a gente lá na piscina, a gente fica dando voltas em torno da piscina. E você já percebeu quando você passa do lado daquele orifício, né? Pelo qual a água filtrada, digamos, é devolvida pra piscina. Você já percebeu que o seu corpo sente o jato, né? A pressão que o jato faz na sua pele, quando a gente passa do lado desse jato. E até a uma distância razoável da parede da piscina, ali do azulejo, a gente ainda consegue sentir com a mão, né, aquele jato proveniente daquele tubo, né, que tá interno, né, a parede ali da piscina. Eu estou falando da água que vem do filtro lá, né, ele é bombeado e ele entra na piscina. Agora, pensa o contrário. Pensa quando você tá fazendo a mesma coisa, dando uma volta na piscina, só que, de repente, tem um outro orifício, não é o mesmo, tem um outro orifício, só que esse é um orifício de sucção. Esse orifício tá montante da bomba, ele é o orifício de sucção, a água, ela é sugada, pra, então, passar pelo filtro e tal, e depois ser devolvida pra piscina. Esse daí a gente só sente se a gente puser a mão, já percebeu? Se você puser a mão lá no orifício, aí você percebe que tem uma sucção, mas se você separar a sua mão um centímetro da parede, do azulejo ali da piscina, você nem percebe que tem escoamento passando ali. A vazão é a mesma, entendeu? É a mesma bomba, é uma bomba só, entendeu? A mesma bomba tá sugando uma mesma vazão, tá passando pelo filtro, depois isso aí é tratado e depois volta pra piscina. É a mesmíssima vazão, só que, no caso do jato, você sente. É uma velha distância da parede. No caso da sucção, só se você puser a mão lá na parede, você vai perceber que tem sucção ali, senão você passa despercebido. E a vazão é igual. Qual que é a diferença, então? Qual que é a diferença, então? Agora você resolveu o problema, Luiz Guilherme. Acabou a graça, tá vendo? O Luiz Guilherme resolveu o problema. Acabou a graça, entendeu? A área na fase de preenchimento deve ser maior do que a área na fase de expulsão. Entendeu? Exatamente isso. O que significa que você tem que resolver esse exercício do peixe usando dois volumes de controle. Não somente um, mas dois. Um volume de controle para o preenchimento e um volume de controle para a expulsão. Tá bom? Não vou falar mais nada, porque o problema já tá resolvido. Beleza, gente? Alguém quer fazer algum outro comentário a respeito desse exercício? Vocês querem perguntar sobre outro, entendeu? E isso que eu falei, viu, Luiz Guilherme? Esse negócio não é só agora resolver o exercício. Não é isso. Você tem que entender a dinâmica. Com a técnica do volume de controle, entendeu? A gente tenta modelar um problema dinâmico, que é complexo. Entendeu? Que é complexo. Da forma mais simples possível. Essa é a vantagem do volume de controle. A ideia do volume de controle não é complicar as coisas. É simplificar. Então, o que acontece? Como que você captura a dinâmica? Desse escoamento. Só para finalizar. O primeiro escoamento que eu citei na piscina, ou quando a água está voltando para a piscina, a juzante da bomba, né? Ou então, no caso do peixe, no processo de expulsão de fluido, né? É uma dinâmica de jato, que se chama. Na mecânica dos fluidos se chama o escoamento de jato. Entendeu? Que é um escoamento hidrodinamicamente bastante estável. Entendeu? Ou seja, por isso que o jato, ele se propaga dentro daquela água, teoricamente, estagnada da piscina, por uma distância razoável, a partir da parede da piscina. Entendeu? Ele consegue resistir ao cisalhamento daquele meio estagnado por uma distância até boa da parede, por causa da sua instabilidade hidrodinâmica. O jato, ele tem um perfil de velocidades ali bem definido. Entendeu? O parabólico, ele penetra ali no meio estagnado e ele vai a uma certa distância. Entendeu? E é o que acontece quando o peixe está se contraindo. Por outro lado, o outro problema de mecânica dos fluidos, que ocorre quando o peixe está agora expandindo o seu corpo, quando há preenchimento de fluido. Entendeu? Ou no caso da piscina, outro exemplo que eu citei. No caso, quando eu me refiro ao orifício que está a montante da bomba, aquele de sucção, esse é uma outra dinâmica. A gente chama isso de sorvedouro. A dinâmica do sorvedouro. Entendeu? As linhas de corrente, elas vêm separadas. Umas em relação às outras, entendeu? E elas vêm assim, se aproximando do orifício, entendeu? Lentamente, o escoamento vem lentamente, entendeu? Até o orifício. Isso a gente chama de dinâmica de sorvedouro na mecânica dos fluidos. É diferente do jato, do primeiro caso, onde as linhas de corrente estão todas, entendeu? Próximas, umas em relação às outras. Entendeu? Quando há essa, digamos, interação entre volume de controle e arredores. Pensa nessa interação. Tá? Então, é isso. O pulo do gato nesse exercício do peixe é para você utilizar dois volumes de controle. Um para o processo de preenchimento e outro, provavelmente, controle para o processo de expulsão de fluido. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar a mais? Alguma... Algum outro exercício, pessoal? Então, pessoal... Mais alguma coisa? Já estão se sentindo preparados para a prova? Não tem dúvida nenhuma? Tá tudo beleza? Fala, Fernando. Uma questão quanto ao volume de controle deformável. Uma coisa boa para cair na prova, hein? Sim, você tem dúvidas quanto ao volume de controle deformável, né? Qual seria a sua dúvida? Se você quiser abrir o microfone, fica à vontade também, viu? Sim. Tá, manda ver aí. Fala aí. Agora eu tinha esquecido de ativar o microfone, estava falando só comigo. Eu falei... Eu estava só dizendo que você não conseguiu, né? Então, é... Escreve aí, vai. Qual seria a sua dúvida? Essa questão do volume de controle deformável, né? Realmente, ela dá mais trabalho, porque, afinal de contas, a gente não trabalha esse conceito na graduação. É algo novo mesmo, que a gente vê na pós, né? Então, quando você usa um volume de controle deformável, né? O que acontece? Quando você utiliza um volume de controle deformável, você aplica a equação de Leibniz, né? No... Inclusive, no seu termo transitório. E só faz sentido fazer isso, realmente, quando... O problema exige, né? Então, assim, se você tem uma superfície do volume de controle deformável, e analisar como que essa deformação ocorre no tempo, é uma coisa importante para você, para resolver o exercício, né? Isso é uma decisão que você tem que ter, você tem que tomar, né? Sim, aí, nesse caso, a fronteira móvel vai ter velocidade, entendeu? Então, quando você chama de derivada temporal diferente de zero, quando você faz esse rearranjo, né? Utilizando a regra de Leibniz, de fato, você está se preocupando agora com a velocidade de deformação de uma fronteira, de uma superfície de controle, entendeu? Ela necessariamente, nesse caso, vai ter um valor diferente de zero, essa velocidade, entendeu? Senão, não tem nem sentido, né? Você trabalhar com essa mudança, né? Que a gente faz na equação. Deixa eu ver se, mostrando aqui, a equação fica um pouco mais fácil. Ou seja, a derivada temporal, né? Quando você aplica a regra de Leibniz, é ao contrário. Ela passa, ela estava, né? A derivada temporal, à esquerda da integral de volume. Ela passa a integrar. Desculpa o trocadilho, né? A integral de volume, entendeu? Ela passa para dentro da integral. Talvez fique mais claro se eu mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu maximizar aqui. É, aqui, isso já foi feito, né? Isso já foi feito. Então, compara essa equação 3.4, aqui das notas de aula de vocês, com essa daqui, ó. Com essa que aparece aqui, tá? Eu posso aplicar a regra de Leibniz também na conservação da quantidade de movimento, tá? Não faz diferença. Aqui é quantidade de movimento, o que aparece lá é a conservação da massa, né? Não sei se não valeria a pena, então, de repente, abrir realmente a equação da conservação da massa, para a gente falar sobre isso. E aí fica um pouco mais coerente, né? Aqui é a equação da conservação da massa, né? Integral. Isso aqui é para um volume de controle fixo, tá? Isso aqui é para um volume de controle fixo. Agora, imaginem o seguinte, que alguma dessas fronteiras, esse volume de controle, estivesse se movimentando, entendeu? Entendeu? E você, para resolver o exercício, é importante que você seja capaz de quantificar essa velocidade de contração ou de expansão de uma fronteira do volume de controle. Eu citei aquele exemplo do, por exemplo, do motor de combustão interna, né? Onde você tem ali o cilindro, né? Ali o... Você tem o cilindro, e você tem ali também um pistão se movimentando entre o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Esse é um caso típico de aplicação dessa... Desse conceito do volume de controle deformável, né? O seu volume de controle, por exemplo, seria o volume, né? Do seu, do, 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 digamos, da, da... Que você, é, é, observa, né? Ali, formado, né? Entre o cilindro e a cabeça do pistão, né? Esse seria o volume. Que é mínimo, né? Quando ele se encontra no ponto morto superior, Você tem ali apenas um pequeno espaço Entre o... Ali a... O seu pistão e a... E o cabeçote ali, né? Da, da, da... Do, 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 do motor, né? Depois, quando ele se desloca pro ponto morto inferior, Aí você tem um volume maior, né? Que seria a cilindrada, inclusive, do... Do carro, né? Tá relacionado com a cilindrada do carro, né? Do motor do carro. Ele... Dois ponto zero, né? Um ponto oito, um ponto zero. Se refere a esse volume, né? Exatamente. Que se forma ali quando o... O pistão se encontra no ponto morto inferior, né? Então, o que acontece? Se essa situação ocorre, Onde é interessante eu verificar A velocidade de deformação de um volume de controle, A gente aplica a regra de Leibniz, né? Nesse termo aqui. Que é justamente o termo transitório, Aqui na... Na derivada do... A gente tem o que aqui? A derivada parcial no tempo De uma integral, né? Que tá basicamente somando, né? De forma contínua, né? Todos os termos diferenciais de massa Que compõem a massa do volume de controle, Em outras palavras. Isso também, como eu já disse, Pode ser interpretado também Pra energia e pra quantidade de movimento, tá? Faz pra massa que talvez seja mais... Mais intuitivo. Então, o que acontece? Quando aplicam a regra de Leibniz, Na prática, vamos ser engenheiros, Vamos pensar na prática. O que que acontece? É, primeira, primeira coisa. Essa derivada aqui, ó. Essa derivada parcial no tempo, né? Que tá sendo analisada. Após ter sido feito Todo somatório de massa Do volume de controle, Isso muda, tá? Primeira coisa. Essa derivada aí entra na integral. Entendeu? Então, agora note que mudaram as coisas. Agora passa a ser a integral, É volumétrica, entendeu? Da derivada no tempo da massa. Entendeu? É outra coisa agora. Primeira coisa que acontece. Entendeu? Na prática, muitas vezes, Isso não faz tanta diferença. Bom? Mas, conceitualmente, É uma bela diferença, né? Agora, Agora a derivada parcial no tempo Entrou na integral. Agora eu tô integrando, Entendeu? A variação da massa no tempo. Quando eu aplico o Leibniz, entendeu? Antes eu tava derivando no tempo A massa do volume de controle. Agora eu integro no espaço, Entendeu? A variação no tempo da massa, No volume de controle. Entendeu? E cada elemento diferencial. É uma, Conceitualmente, É uma mudança e tanto. Só que não é só isso. Quando você aplica a regra de Leibniz, Além de fazer isso, Surge uma nova integral. Tá? Uma nova integral. Que é parecida com essa daqui, ó. Mas não é igual. O conceito não é igual. Essa nova integral que surge, Essa nova integral que aparece, Também é uma integral de superfície. Entendeu? Também é uma integral de superfície. Só que ela tá analisando, Entendeu? Justamente, A velocidade, Ou seja, Na verdade, Você tem ali um termo de velocidade Que é diferente desse. Que é a velocidade de deformação Do volume de controle. Tá? Então ali você tem uma variação, É, É, Digamos, De propriedade relacionada A modificação da, Da, Da sua fronteira. Em relação ao referencial inercial. Então, O que acontece? A sua fronteira, Ela pode estar se movimentando Numa determinada direção E você pode ter, Digamos, Uma redução do tamanho Do volume de controle. Consequentemente, Para um filme incompressível, Por exemplo, Você estaria tendo uma redução De massa associada. Mas isso é quantificado Pela redução do tamanho Do volume de controle. Nesse exemplo. Posso pensar também Na expansão, Isso está bem explícito Aqui nesse exercício. Aqui vocês já percebam Que foi colocada já A derivada parcial Para dentro da integral Volumétrica, Tá vendo? Nesse problema aqui De um tanque Que tem essa superfície Reduzida. Eu coloco um volume De controle Que aqui tem uma superfície Fixa. Aqui tem uma, Outras superfícies fixas Que são laterais, Mas essa superfície aqui, Que está rente A superfície livre Do fluido, Né? Essa vai diminuindo No tempo Porque esse tanque Está esvaziando Então nesse caso, Voltando para a equação Já apliquei A regra de Leibniz Então note que ao invés De duas De dois termos Ó Ao invés de dois termos Somente Um transitório E um advectivo Um local E um advectivo Eu passo a ter agora Dois relacionados Ao termo local E aquele relacionado Ao termo advectivo Ele continua aqui, ó Ou seja, Esse daqui, ó Esse último Ele continua aqui Ele está aqui, tá? Mudou nada. Agora, esse daqui Se abriu em dois Um relacionado A integração No espaço Entendeu? No volume Da derivada Da densidade No tempo Entendeu? Exatamente isso Dv Mesmo diferencial de volume Mas, olha só Esse termo novo Esse que é o termo novo Que está relacionado Justamente Olha aqui, ó A um novo vetrovelocidade Que a gente chama De velocidade SC De superfície de controle Esse daqui, ó É a velocidade De deformação Da fronteira Tá? Do superfície de controle É diferente desse aqui Esse VR Representa a velocidade relativa Que é a velocidade Do fluido relativo A fronteira Entendeu? E nesse caso É uma fronteira fixa E essa velocidade De deformação Na fronteira Tá? Que você pode modelar De várias formas Nesse caso aqui Poderia ser a variação Desse nível do líquido No tempo Aqui, ó É isso Você pode modelar A velocidade De deformação Do volume de controle Como sendo A variação Desse nível De líquido Aqui no tempo Um H ponto Entendeu? Que é exatamente O que acontece Nesse exercício Como é o fluido Incompressível Água Por exemplo A derivada Da densidade No tempo A derivada De uma constante O Rho É constante É água É zero Então esse termo Some Sobrando somente Esses dois aqui Tá? Outra coisa curiosa É perceber que Nesse exercício Esse termo Rho Velocidade Vezária Entendeu? Que está atravessando Essa fronteira aqui Que é fixa Entendeu? Essa que está aqui Por baixo Entendeu? Isso pode ser Identificado como sendo A própria vazão Mássica Entendeu? Na verdade Todos esses termos Aqui você tem que avaliar Em todas as superfícies Do volume de controle A integral A Digamos essa primeira Nesse exercício Ela é Analisada somente Naquela única fronteira Que é Deformável Que é aquela que está Rente A superfície Livre do líquido Apenas a seção 1 Apenas aqui Enquanto que Essa outra Integral Integral B Ela é avaliada Apenas naquela Superfície de controle Permeável E fixa Essa aqui Ela é Deformável Então não é essa Só pode ser essa daqui 2 Ela é fixa Entendeu? Está lá na válvula Digamos E permeável Entendeu? Então quando a gente Vai analisar esse termo aqui Eu posso chamar Esse termo aqui todo De vazão mástica É o que está passando Do volume de controle Para fora Para os arredores Agora essa velocidade aqui Eu posso Interpretar ela Como sendo aquele h ponto A variação do nível Do líquido no tempo Lembrando que aqui Tem um produto escalar Então é o módulo Desse termo Vezes o módulo Do vetor diferencial De área Vezes o cosseno Do ângulo entre eles O DA Aponta para cima Sempre O vetor diferencial De área aqui Aponta sempre para cima Está vendo? Isso é por definição É sempre para fora Do volume de controle Normal a superfície Agora Esse h ponto Olha Ele está indo para onde? Essa velocidade O tanque não está sendo esvaziado Então está tendo O nível Ele está descendo Então a velocidade Está para baixo Aqui Então olha Tem que sair um sinal negativo Daí dessa análise Entendeu? Deia para cima A velocidade para baixo Tá? Esse sinal negativo Está aqui Esse THDT Já é um módulo Lembre-se Produto escalar Módulo da velocidade Vez módulo da área Vez o cosseno entre eles Cosseno do ângulo entre eles Então esse negativo Já é o cosseno E esse THDT Eu sei que THDT é negativo É uma derivada negativa Tá? Porque o nível do líquido Diminui A cada passo positivo Do tempo Só que eu estou analisando O módulo Por isso daí Isso vem do conceito De produto escalar Tá? Essa velocidade relativa Que aparece aqui É a velocidade do fluido Menos a velocidade Da superfície de controle Isso aí é genérico Sempre válido Tá? Só que no caso Da fronteira 2 Essa velocidade do Essa velocidade aqui Ó A superfície de controle Aqui é zero Porque ela é fixa Então a velocidade relativa Em 2 aqui Ela consequentemente Passa a ser A velocidade do fluido Que está atravessando a fronteira Entendeu? Nesse exercício Tá? Aqui ó Em 2 Já a velocidade Relativa em 1 Note que a velocidade do fluido É a mesma velocidade da fronteira Perceberam? Ou seja Aqui O fluido A velocidade do fluido A fronteira do volume de controle Acompanha o fluido Na medida em que o nível dele Vai diminuindo Então a velocidade da fronteira É igual a velocidade do fluido Qual a velocidade então Que você coloca aqui Né? Qual que seria a velocidade Relativa ali, né? Seria zero Entendeu? Seria zero ali Velocidade relativa É zero Entendeu? Tá? Assim Né? A equação fica nesse formato Né? Como eu já disse O segundo termo aqui Pode ser compreendido Como a própria vazão massa Aquela quantidade de massa Que sai do volume de controle No tempo Entendeu? Você pode substituir aqui E aqui você tem Densidade vezes velocidade Vezes o diferencial de área Aqui já foi aplicado O produto escalar Tá? Eu já apliquei O produto escalar aqui Por isso é sinal negativo Bom? Substituindo essa equação 3.7 na 3.6 Passando o termo O primeiro termo Para o lado direito Da igualdade A gente tem essa equação Vocês estão vendo aqui Tá? Aqui eu deixei explícito Que o DHT é módulo Né? Deixei isso explícito aqui Para não restar dúvida Né? Porque tem muita gente Que fala Ah, isso aqui é negativo Professor Aqui tem que ter Um sinal negativo Né? Não é bem assim Nesse caso não é assim Não tem negativo nenhum Tá? Porque O DHT Apesar de ser Uma grandeza negativa Eu já estou analisando É o módulo dessa grandeza E aí a gente obtém A vazão máscara Então nesse exercício Em função Da velocidade De diminuição Do nível da água Isso aqui varia no tempo Né? Isso aí não é constante Só que esse cara Aqui não é constante É Vezes O Assim É função também Do diâmetro Né? Do Dzinho, né? Esse diâmetro aqui Que é o Do tanque Diâmetro do tanque Aqui, ó Então é função Do diâmetro do tanque Né? E função Ao quadrado, né? O quadrado Diâmetro do tanque E é diretamente Proporcional A velocidade De diminuição Do nível, né? Deixa eu ver aqui Sim, o volume varia Se você conseguir De alguma maneira Quantificar O quanto Que 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 está variando De massa Né? No seu volume De controle Você pode Modelar Dessa forma Você pode Usar um volume De controle Fixo Para resolver Esse problema Esse problema Poderia ser resolvido Assim também O que eu estou Apresentando É uma outra Forma de resolver Pode ser útil Para situações Nas quais Você tem Como quantificar A velocidade De formação Do volume De controle E o seu fluido É incompressível Por exemplo Quando você pode Fazer isso Você pode aplicar Dessa forma A conservação Da massa Usando a regra De Leibniz Te ajuda bastante Outra Outra questão É que às vezes Vale a pena Você derivar A densidade Entendeu? Até mesmo Antes de aplicar A integração Como nesse caso Que é um fluido incompressível Para você eliminar Esse termo Entendeu? Por exemplo Imagine que eu aplicasse A regra de Leibniz Nesse caso aqui Imagine que eu aplicasse A regra de Leibniz Se eu tivesse Se eu tivesse um volume De controle Fixo A gente vai fazer isso Nesse curso Daqui a pouco Depois da prova Na semana que vem A gente vai começar A trabalhar com Análise diferencial Entendeu? O que acontece? A gente vai aplicar Muitas vezes A regra de Leibniz Para trabalhar Para derivar Alguns termos Da Digamos As equações Fundamentais Da De conservação No seu formato Diferencial Vocês vão ver isso Nesse caso Olha Pensa aqui comigo Não tem problema Nenhum aplicar A regra de Leibniz No volume de controle Fixo A equação Fica desse jeito Aqui Só que o que acontece? Como o volume de controle É fixo Olha A velocidade Da superfície de controle É zero Entendeu? Então eu fico Com uma equação Parecida com essa daqui Parecida com essa daqui Só que com a A derivada parcial No tempo Dentro da integral Entendeu? Fica muito parecida Com essa equação Só que com essa Derivada lá dentro Vocês vão ver Que quando a gente For aplicar O teorema de Gauss A regra de Leibniz Nas equações integrais Que vocês já conhecem Que a massa Quantidade de movimento Tem energia Entendeu? Para derivar As equações Diferenciais Nós vamos aplicar Leibniz Justamente por causa disso Mesmo que o volume De controle Seja fixo Entendeu? Você tem razão Viu, Fernando? Se trata de fato De uma variação Da massa Ou da quantidade De movimento Que seja No tempo Entendeu? Só que é o seguinte Pensa na situação Que eu tenho Uma dessas fronteiras Do volume de controle Deformáveis E a variação Da massa No volume De controle Tem relação Com essa deformação É nesse sentido Que a gente Que a gente faz Essa aplicação É Rubens É Rubens Acúmulo de quantidade De movimento Não é tão simples Não é tão simples De fato Entender esse conceito Do acúmulo De quantidade De movimento Nessa questão Do peixe Nessa questão Do peixe Na medida Em que O peixe Está sendo preenchido Com fluido Como eu falei Você tem duas coisas Uma São dois termos O termo local E o termo advectivo O termo advectivo Não sei se vocês perceberam Que nesse caso Ele perde um pouco De relevância Porque a velocidade Do preenchimento Ela é bem menor Ou seja O fluxo de quantidade De movimento É muito menor Em comparação Com o período De expulsão Agora Note O corpo do peixe Naquele exercício Ele está sendo Ele está ganhando massa Primeira coisa E está ganhando massa Que se movimenta Entendeu Note Ele está Você tem que pensar No sentido transitório Do problema Pensa Ele está Expandindo o seu corpo Nesse processo De expansão Daquela bexiga O que está acontecendo Eu tenho Penetração de massa No volume De controle Entendeu Ou seja Dentro do corpo dele Está entrando massa Mais massa Do que antes Entendeu E é massa Que tem movimento M vezes V É quantidade de movimento Entendeu Então se você Se você analisar O volume de controle Dentro do volume de controle Tem massa em movimento Entendeu Existe massa em movimento Lá dentro Massa em movimento Entendeu É isso que eu estou dizendo Durante o preenchimento Tá Então você pode dizer Você pode compreender Dessa forma Você pode compreender Que existe sim Um ganho de quantidade De movimento Do seu Do seu Do animal Entendeu E isso Esse ganho de quantidade De movimento Entendeu Pode também estar relacionado Entendeu A uma força qualquer Entendeu Pode estar relacionado A uma força qualquer Tá Que poderia ser Uma força de empuxo Entende Então o empuxo Nesse caso Esse é interessante Esse conceito Ele não é Quantificado Somente pelo fluxo De quantidade de movimento Que aí é uma interação Entre Volume de controle Arredores Que se observa Na fronteira Isso é bastante óbvio Essa questão Se você tem Um volume de controle Expelindo massa Ou tendo massa Sendo Injetada nele Com movimento Nessa interação Entre volume de controle Há talvez um empuxo Associado Acho que isso é bastante Claro É a questão do foguete A questão da turbina Do jato Nesses casos A gente muitas vezes Está muito mais preocupado Com esse fluxo De quantidade de movimento Entretanto No caso do peixe Quando o jato Tanto Que é expelido Quanto O fluido Que é sorvido Obviamente Há transferência De quantidade de movimento Nesse caso Porém A modificação Da quantidade de movimento Dentro do corpo do peixe Nesse caso É relevante também Justamente porque Esses jatos Esses fluxos De interação Entre volume de controle E arredores Não são tão grandes Assim como no caso Do foguete No caso do foguete A variação de quantidade De movimento Dentro dele É absolutamente Desprezível Porque o fluxo De quantidade de movimento Que ocorre no bocal Exaustor Por onde passam Os gases da combustão A velocidades absurdamente Altas Principalmente Impersônicos É tão grande Que essa variação De quantidade de movimento Que acontece no foguete Não é nada Entendeu Mas no caso do peixe Esses fluxos Não são tão grandes Assim Então o ganho De quantidade de movimento De massa Dentro dele Que está se movimentando Entendeu Também tem relação Com uma interação Tem como resultado Uma força Uma força de empuxo Isso modifica também O empuxo Também tem que ser Quantificado Isso é o que vocês exercitam Nesse exercício do peixe Esse exercício Apesar de extremamente Simples Simplificado Deve ser resolvido De forma muito simplificada Trabalhando com vazão E não com velocidade Nos termos Nos integrandos Ele tem uma questão Conceitual muito forte Nesse exercício Para ser discutido Não sei se Viu Rubens Não sei se eu consegui Te convencer Mudou para o telefone Como assim Fernando Você quer Você quer Você quer falar agora O Fernando Ele fez a pergunta Bem lá Mais para trás Você quer comentar alguma coisa Pode falar Você passou para o seu celular Fala aí Isso Eu estava no computador Não estava conseguindo Conectar o microfone direito É o seguinte Eu fiz aqui um Resolvi A continuidade aqui do tanque E para mostrar a dúvida Vou passar aqui para o vídeo Para você dar uma olhadinha rápido Tá Então Minha dúvida aqui Seria o seguinte Nessa integral Aqui Ela virou Tá dando para ver aqui? Tá dando para ver? Deixa eu ver se eu consigo Não consigo virar a câmera Você está conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver? Fernanda, deixa eu te falar Você precisa compartilhar a tela do seu celular Tentar compartilhar a tela do seu celular Porque se não aparece uma caixinha muito pequena E não dá para ver nada Aliás, eu nem estou te ouvindo mais Na verdade Vou fazer isso Eu não sei Eu nunca fiz no celular Mas deve existir ali uma função Para você tentar compartilhar A tela do seu celular Aí aquilo que você filmar Aí aquilo que você filmar nós vamos ver Isso Agora sim Agora melhorou Vai Estou vendo a tela do seu celular Está dando para ver a equação? Ai, droga Eu estou vendo Eu estou vendo só o A tela do seu celular Entendeu? Eu não estou vendo Imagem alguma Além disso Ele não me deixa filmar pela frente Entendi Apareceu apenas a tela Sabe? Com a comunicação que você está tendo com a gente Aí via chat É Infelizmente Você não quer De longe pega alguma coisa? Não, não dá para ver nada Eu vou Com paciência O que você poderia fazer? Você poderia fazer o seguinte Tira uma foto do seu caderno E manda para mim por e-mail Ou pelo chat mesmo Entendeu? Tira uma foto Com boa definição Do seu caderno E manda para mim Do jeito que você quiser Por e-mail Ou pelo chat Que eu abro aqui E compartilho com a turma Entendeu? Eu vou tirar uma foto Agora E já te mando No seu e-mail Pode ser Enquanto isso Eu vou responder Uma outra pergunta O Maurício Está perguntando o seguinte Ah não O Fernando Perguntou uma coisa antes Também Se é na Na página 18 Da apostila Na equação 3.4 Deixa eu ver ela aqui Essa é justamente Essa daqui Que a gente estava discutindo Justamente A 3.4 Exatamente Se a derivada Não deveria estar Do lado de fora Da integral Então Fernando Por que ela não está Do lado de fora Da integral Por que ela está Do lado de dentro Porque aqui Eu já apliquei A regra de Leibniz Entendeu? Quando se aplica A regra de Leibniz A derivada Entra na integral Entendeu? Essa é uma das características Dessa Da aplicação Dessa regra Da matemática Quando eu posso Colocar para dentro Quando você quiser Você pode botar A derivada Para dentro Da integral Quando você quiser É só aplicar A regra de Leibniz Só que lembre-se Quando você faz isso Surge uma segunda Integral De superfície Você fica agora Com três integrais Uma de volume E duas de superfície E essa nova Integral de superfície Que aparece Ela tem que ser avaliada Numa fronteira Móvel do volume De controle E se o volume De controle For fixo Esse termo some Entendeu? Você continua Com dois termos Só que agora A derivada Passou para dentro Da integral Tá? É, tá Tava um pouco difícil Deixa eu ver se Já chegou O e-mail do Fernando Ainda não Já mandou, Fernando? Eu ainda não recebi Sua Poto do seu caderno Enviou Então vamos lá Chegou Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir Essa foto Que você me mandou Deixa eu baixar Aqui primeiro Tá? Deixa eu abrir Estou abrindo já A imagem Deixa eu rotacionar Ela aqui Tá Perfeitamente Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou compartilhar Minha tela Para que todos possam ver Opa Já estou compartilhando Agora está aqui O caderno Aqui do Fernando Tá bom Fernando Você pode falar Para a gente Então O que você Gostaria de Discutir a respeito Então O problema Seria no caso Acho que você já até Respondeu O que não tinha ficado Claro Para mim Quando Que Que eu poderia Jogar A integral Do tempo Para fora Porque nesse caso Eu coloquei Eu mantive a integral Do tempo Em todo o volume Aí surgiria um H ponto E mantive também O termo da velocidade Relativa Entendendo Que Que o tanque Está descarregando E o volume Está acompanhando E o volume De controle Está acompanhando Ele É Nesse caso Eu não sei Se eu estou Aqui O que acontece Esse aqui é um tanque De pequenas proporções O nível dele Vai diminuindo Vai no tempo Sim Ou não Vai Está descarregando Senão esse termo Se não esse termo Que iria embora Então o que acontece Você tem Você tem que fazer o seguinte Você aplica a regra de live Entendeu Então essa derivada No tempo Passa para dentro da integral Entendeu Primeira coisa Entendeu A primeira coisa Que você vai analisar Tá É Esse exercício É muito parecido Com esse que a gente tem Na Ali nas notas de aula Você tem um fluxo aqui Entendeu Que talvez seja dado Por Deixa eu ver aqui Aqui você está chamando De V1 E aqui embaixo Isso Tá Esse termo aqui Que é a vazão mástica Que está passando Aqui por baixo Entendeu Vazão mástica E tem uma terceira Integral agora Que é proveniente Da aplicação da regra de Leibniz Entendeu Tem uma terceira Que está relacionada Que é essa daqui Que está relacionada Com a deformação Dessa fronteira Só que é o seguinte Esse Quando você aplicou A regra de Leibniz Essa derivada Passou para dentro Aqui da integral Então agora você está Analisando a derivada Da densidade No tempo Entendeu E se for água Isso aqui Se for um fluido Incompressível Esse termo aqui zera É zerado Entendeu Você vai fazer A derivada Você vai fazer A integração Da derivada Da densidade No tempo E como o fluido É incompressível Essa densidade Ela é uma constante Entendeu Vai ser uma derivada De uma constante Isso vai ser zero Entendeu Então nesse caso Nesse caso Nesse caso Esse termo Desaparece Entendeu Sobrando apenas Esses dois Essa é uma forma De resolver Esse exercício Entendeu Desde que você Seja capaz De quantificar Essa derivada Dessa altura Aqui No tempo Entendeu Ou seja Na verdade Para quantificar No tempo Como que está variando Essa altura Entendeu Essa é uma outra Forma de fazer Isso acaba Ficando em função Justamente Dessa diferença Aqui das áreas De escape E a área Do tanque E outras coisas Mas é uma outra Forma de resolver Exercício Uma forma Um pouco mais Complexa Isso aqui Que eu estou falando Para vocês Eliminando esse termo E deixando só Esses dois É uma forma Clássica de fazer Só que esse H ponto Ele varia no tempo O H ponto Não é constante Isso tem que ficar claro Inclusive Pessoal Eu tive um Um aluno Na pós-graduação Ele fez um experimento A respeito disso daí Ele chegou A fazer um experimento Para comprovar A validade Dessa equação Eu não sei Se eu consigo Achar na internet Esse site dele Nem sei se existe ainda Esse cara Foi meu aluno Acho que em 2009 É uma coisa assim Já tem muito tempo Deixa eu ver Se eu acho Seria legal Se eu consegui Se encontrar Vamos ver se consigo Não sei se a gente consegue Se eu consigo Achar isso Mas não Se eu achar Eu compartilho Para mostrar Para vocês Caramba Cara Parece que eu achei Parece que isso ainda existe Espera que eu vou compartilhar Esse cara Ele é um professor Hoje em dia Ele é professor Hoje em dia Nível superior E ele era um cara Muito prático Ele fez o doutorado Inclusive na aeronáutica Fazendo foguete Talvez vocês até conheçam Ele Mas ele é um pouco mais velho E Ele Eu resolvi esse exercício Em sala de aula Esse daqui E cheguei nessa Esse aqui do tanque Que eu estava mostrando Para vocês Conservação da massa Apliquei regras Tudo certinho E olha Chegamos nesse resultado Aqui Não foi? A vazão mástica Seria Uma função Seria diretamente Proporcional A variação Da Velocidade Do nível Da água No tempo Que ele chega a ponto E do diâmetro Do tanque Quadrado de diâmetro Do tanque Perdão Vezes Algumas constantes Incluo nessas constantes A própria densidade Da água Que é constante Só que Só que aí é o seguinte Ele era Ele era um cara muito curioso Gostava muito De experimento Ele foi para o laboratório Rapaz Para resolver isso No laboratório Teorema do transporte de rendos E a regra de Leibniz Para o volume de controle Deformável Então olha só Ele usou um experimento Com o volume de controle Deformável Desenvolveram as equações De transporte Analiticamente Compararam com resultados Experimentais Então vem aí Teorema do transporte de rendos Que eu já derivei aqui Pelo menos Já passei Essa teoria Para vocês Do uso do teorema Do transporte de rendos Nas equações De conservação Aplica-se a regra de Leibniz No teorema de Aplica-se a regra de Leibniz No próprio teorema Do transporte de rendos Então olha que interessante Ele está Na verdade Eu fazia isso antes Ele aplica A regra de Leibniz No próprio teorema Do transporte de rendos De forma genérica Entendeu? Então olha Como ele muda Ele deixa de ter Dois termos Do lado direito E passa a ter Três termos Do lado direito agora Um, dois, três Sendo que Esse primeiro aqui É muito parecido Com o termo local Original Com a diferença Que a derivada Passou para dentro Aqui, está vendo? Da integral Tá? Mas vejam bem É quando eu aplico A regra de Leibniz Viu, Fernando? Eu tenho que aplicar A regra de Leibniz Para isso acontecer Entendeu? Aí surge Esse termo novo aqui Que é o central Aqui do lado direito Da igualdade Que é o termo relacionado A velocidade Da superfície de controle Que se deforma Entendeu? E esse último Permanece Praticamente idêntico Lembrando que aqui É uma velocidade relativa Se a fronteira For fixa É a própria velocidade Do fluido Que atravessa A fronteira Do volume de controle Tá? Metodologia Então ele pegou Esse exemplo Que eu passei Para vocês, né? Exatamente o exemplo Que eu passei Para vocês Qual que seria A vazão, né? E aplicou A regra de Leibniz Bom, vocês tem No caderno Como é que Qual que é a expressão Que a gente obtém Como é que ele resolveu Esse exercício Experimentalmente? Bom, ele Utilizou um tubo De acrílico Diâmetro constante 3,9 milímetros Tá? Para a descarga Da água É uma proveta Que ele usou Ele utilizou Uma tomada De pressão Ele usou Uma tomada De pressão Ali embaixo E um micromanômetro Com resolução De um pascal Bastante preciso Esse manômetro Um pascal É um sopro De pressão Uma superfície Ele estabeleceu A altura Da coluna de fluido E posteriormente É Para que pudesse Estabelecer o final Do escalamento do fluido Quando a pressão For zero Beleza Ele usou Um recipiente Capacitado De meio litro Né? 46,38 milímetros De diâmetro Fizeram-se marcas Ao longo da altura H Variando de meio E meio litro Até o fundo reservatório Correspondente a 50 milímetros Né? Em cada intervalo Assim ele estabeleceu 11 pontos de referência De 0,005 milímetros Né? Até zero Tá aqui nessa figura Ó O que ele fez Ó Ele tem um micromanômetro Instalado aqui no fundo Né? Ele tem aqui Ó O LED É uma distância Fixa Né? 0,005 milímetros De cúbicos Né? Diferença No volume Né? De um ponto a outro É isso mesmo Né? E o Como é que ele consegue Saber quando que Que a água Atinge aquele nível Né? Através do LED Porque é o seguinte Ele fecha um circuito elétrico É No LED Em contato com a água Que a água é um fluido condutor Né? Quando a água passa pelo LED E deixa o LED Ele abre o circuito elétrico E aí o LED desliga Um negócio bem embolado, né? Tá? Então, o que que eu falei? O polo negativo de cada um Ficou em contato com o fluido E o positivo foi ligado em paralelo, né? Como eu tô dizendo Só tá ligado o LED Quando a água fecha o circuito elétrico Entendeu? A água passou dali Ele desliga Entendeu? A água é o condutor de eletricidade Nesse caso Ele usou um cronômetro Centesimal Pra medida do tempo Do escoamento parcial total da água Por que isso? Porque Por que que ele tem que fazer isso? Porque lembre-se O H ponto não é constante Entendeu? A derivada de H dt A derivada do nível da água No tempo Não é constante Ah, por que que não é constante? Aplica a equação de Bernoulli, pessoal Aplica a equação de Bernoulli Terando um tanque De pequenas proporções Você vai perceber isso Entendeu? Você sabe muito bem Na medida em que o nível vai caindo O jato que tá saindo Vai diminuindo A sua velocidade A equação de Bernoulli Explica claramente Por que que acontece isso É Bom, o que que acontece? Ele adicionou 200 gramas de sal Também nessa água Pra que ela se tornasse Um eletrolito, né Isso pra questão Do controle de nível Usando o LED Que eu já expliquei Então vocês entenderam A história do LED, né Aí ele tem a pressão atmosférica Ele usou um barômetro Pra obter a pressão atmosférica Temperatura ambiente De 20 graus Celsius Da água 19 graus Celsius Uma umidade relativa de 72 Tudo isso ele mediu, tá, gente? Dawson é muito meticuloso, né Nos seus experimentos A densidade da água É 1090 quilos por metro cúbico Bastante alta Claro, não é água Aí talvez ele se enganou aqui Não é água É salmoura, né A densidade da salmoura A celebração da gravidade Adotada foi de 9,8 Isso aí é padrão, né E a resistência elétrica do fluido De 1,5 quilo ohms Utilizando uma câmera digital Filmou-se o experimento Com o cronômetro centesimal ligado Partindo de meio litro Pontos marcados no reservatório Ó, vocês têm aí, né O vídeo, né Vocês têm aqui o endereço dele Pra vocês verem isso depois em casa, tá Registrado Viu, Dawson? Obrigado aí pela ajuda aí Na minha aula, viu? Então tá aí, ó O experimento dele Uma proveta simples Dessa que a gente compra Na farmácia, sei lá onde Laboratório de Química E aqui os volumes quantificados, tá E lembre-se que tem um LED Associado a cada um desses pontos Marcados pro volume Resultados, né Então ele coletou uma série de dados Vamos aumentar aqui Pra gente ver aqui os resultados dele Experimentais Então ele tem aqui o volume Inicial, né A pressão que ele tava medindo lá embaixo Usando seu micromanômetro Tempo inicial 7,19 segundos Altura inicial 0,296 metros Esse é o ponto É o T0 dele, né O início do experimento E Tá aqui a H Isso é altura pesométrica, será? É Altura pesométrica Carga de altura, né Carga de pressão, perdão E aí o que acontece? Olha, ele vai então Ele abre a valvulinha lá embaixo Começa a escoar o fluido, né E ele vai mensurando o volume Como que ele sabe qual o volume exatamente No tempo exato, né Ora Vai caindo o nível, né Quando o LED desliga Né Quando o LED desliga Ele marca o tempo Entendeu? Então continua descendo, né Tá o LED ligado Desligou o LED Ele marca o tempo Desligou o LED Ele marca o tempo, entendeu? Então com isso ele consegue rastrear no tempo Né Como você pode ver De 7,19 até 39,99 segundos Né Todo o período de esvaziamento Tá bom? Então essa altura manométrica Obtida com a Com a pressão do manômetro Não coincide com a altura relativa dos pontos Devido ao tempo de resposta do manômetro, né Nesse caso a pressão obtida com o manômetro Teve o único propósito de estabelecer O final do escoamento de água Quando a pressão indicada era zero Então o manômetro O micromanômetro Serviu para ele apenas Para ele saber exatamente Quando que o tanque Estava vazio Né Dentro da incerteza experimental dele Que é bem baixa, né O micromanômetro de 1 pascal, né E aí na tabela 1 Ele plotou um gráfico Da variação da altura Da linha da água Em função do tempo Isso aqui são os resultados experimentais dele Graficados Ele aplicou aqui Ele usou um polinômio de segunda ordem Para fazer a regressão Né Polinomial Aqui você tem a altura h Em função do tempo Tá vendo Aqui o polinômio Certo Dado Essa altura em função do tempo Está dada aqui por essa equação Que está aqui em cima Aí ele obteve Então essa expressão De h para h Ponto, né Aqui o y é h X é tempo, né T de tempo Viu, Dawson? A melhor é que você ia ter colocado H em função de t de tempo Mas acho que Explicando fica claro, né Vou passar esse vídeo Que nós estamos filmando Para o Dawson depois Então essa equação 3 É a linha de tendência Que acompanha a vazão Em função do tempo decorrido Na verdade não é exatamente vazão Mas aí é o seguinte Você pode derivar Essa expressão Do h em função do tempo Derivando Você tem o h ponto, né Seria dh dt Seria a velocidade De diminuição Daquele nível d'água Velocidade da superfície De controle deformável Está entendendo? Que está lá na equação Que eu apresentei para vocês Mais cedo E aí está aqui O h ponto está aqui Simplesmente Derivando essa expressão aqui Agora substituindo Y por h e x por t De tempo Está aqui Beleza? Esse é o nosso h ponto Só que é obtido Totalmente de forma experimental Está certo? Solução analítica Vocês já viram Eu já resolvi aqui Mais cedo em sala de aula Solução analítica A gente aplicou o termo A regra de Leibniz Está aqui A regra de Leibniz aplicada Sobram só os dois termos Finais aqui Da expressão Esse termo aqui é zero Porque a densidade da água É uma constante Escoamento incompressível Aí a gente aplicou Aquelas considerações Que a gente fez Agora há pouco Um pouco mais tarde A gente chega nesse resultado Para a vazão mástica Aqui Você tem o h ponto A vazão mástica É diretamente proporcional H ponto E diretamente proporcional Ao quadrado Do diâmetro da proveta Se você quiser Trabalhar com Vazão volumétrica É só É só É dividir os dois lados Pela densidade da água Que é uma constante Aí você passa De vazão mástica Para vazão volumétrica E obviamente Desaparece a densidade Daqui Do lado direito Como é que a gente Atribui valores Nessa equação agora Com a solução analítica Que a gente obteve A partir da lei Da conservação da massa Aí que está Esse h ponto Ele varia Ele varia ali No tempo Uma forma de você obter O h ponto Num determinado tempo É você aplicar Por exemplo Uma derivada Uma Pode aplicar Por exemplo Método Das diferenças finitas Por exemplo Se você quiser Você pega um pequeno Intervalo de tempo Um pequeno intervalo De h E você pode estimar O h ponto Naquele Naquele determinado Intervalo de tempo Entendeu? Muito pequeno Tendendo a um tempo É Fixo, né? Então ele tem aqui Ele considerou Por exemplo 20 segundos Entendeu? Para vazão Que é o tempo Ele pegou 20 segundos Por exemplo Para obter um Uma Uma Um valor de vazão Tá? Deixa eu ver aqui Tem aqui a vazão teórica Para 30 segundos Que dá Esse valor aqui Basicamente Nossa 1,3 vezes 10 A menos 5 Método por segundo, né? Ou É 1 vezes 10 A menos 2 Litros por segundo, né? É uma vazão pequena Realmente E para 21 segundos Temos essa vazão aqui Né? E aqui Usando o polinômio Dele, né? Para esse Intervalo de tempo Né? Ele obtém Também a vazão Né? Usando o polinômio Que ele obteve Experimentalmente Né? Usando diferenças Finitas para isso Como eu já dei a dica Para vocês Para pegar um Valor de De chegar a ponto Num determinado É Ponto no tempo, né? Essa dica eu dei Para ele As diferenças finitas Que ele ficou com dúvida Não sei o que está acontecendo Porque eu não estou conseguindo Descer mais aqui Né? Então ele vai querer Fazer uma comparação agora Do obtido Experimentalmente Com o obtido Analiticamente, né? Isso aí é como eu falei Para vocês, né? Aquela questão de obter Via diferenças finitas Uma Uma determinada vazão, né? Para um determinado tempo Né? Tipo o que ele fez Então ele chegou Num erro De menos de 2% Comparando A expressão obtida Analiticamente Usando Conservação da massa Integral E regra de Leibniz Com aquela Expressão polinomial Que ele obteve Experimentalmente Usando a bancada Experimental dele, né? Esses 2% De erro Aí está embutido O erro do experimento Aí tem um monte De De coisas Que podem ter Isso requer Uma análise própria, né? Para descobrir isso, tá? Se ele quiser integrar A equação 4, né? Cadê a equação 4? É Não estou encontrando A equação 4 Mas basicamente O que ele está fazendo? No final, né? Se você quiser integrar Essa equação Basicamente, né? Aqui A variação do volume No tempo, né? Se chega a volumes Teóricos, né? Ele é vazão, né? Na função do tempo Você pode integrar também Essa expressão Para obter Todos os deslocamentos Volumétricos Que você teve, né? Teórico e experimental, né? Usando a teoria Ou usando os experimentos, né? Isso é basicamente Se chegar no volume Total que você tinha De fluido E ele chega a um erro Ridiculamente pequeno, né? 0,19%, né? Então, pessoal Assim, eu acho que Depois vocês dão Uma olhada nisso em casa Eu acho que vale a pena Caso tenha restado Alguma dúvida Claro que você pode Perguntar agora Mas É só para vir, Fernando Só para você ter certeza Que a expressão Que a gente deduziu Em sala de aula Ela serve para alguma coisa, viu? O Dawson não acreditou Ele foi para o laboratório E testou, viu? Não é todo aluno Que faz isso, não, viu? Bom, era isso que eu queria mostrar Ficar essa dica para vocês, né? Esse exercício Ainda bem que você questionou Porque eu tinha me esquecido Que eu já tive um aluno Que foi para o laboratório Verificar se esse exercício Era realmente Tinha validade, realmente, né? Tá? Então, é bem interessante, né? Então, fica aqui a dica Do site aqui do Dawson, tá? Aqui o endereço Bom Estou dando todos os créditos aí Para ele, que ele merece, tá? Esse site Esse blog que ele criou Muitos anos atrás Ah, 2009, ó Para ser exato Junho de 2009 E... Olha aqui, ó Que legal aqui, ó O cara realmente Ele é danado, ó Virou professor, né? Foi maluco, vira professor Sabia? Ó Às vezes acontece O professor me explicou Duvidei Ele demonstrou Não entendi Fiz e aprendi Tá vendo? Do Confúcio Tô brincando, viu, Dawson? Não tem nada de maluco, não Você é um cara muito inteligente Isso sim Tá? Então, pessoal É isso Tá bom? Nossa, a gente já tá quase uma hora e meia Conversando, né? Acho que valeu, hein? A gente falou um pouquinho do peixe Que é um exercício realmente Que é bastante desafiador Para os alunos É interessante vocês terem Focado justo no problema do peixe Porque realmente Ele é um exercício e tanto Apesar da simplicidade É aquela coisa que A complexidade Tá, digamos, escondida Na simplicidade do exercício Mas ele é bastante complexo Na verdade Tem muito conceito E a questão da conservação da massa Que é bastante interessante Quando o volume de controle É deformável E a velocidade de deformação É variável no tempo Então note que O Dawson Ele teve que fazer um exercício Aqui de mental E conseguiu traduzir Esse problema Num experimento Que tá aqui Onde ele Quantificou justamente A variação Da altura do líquido No tempo Através de uma regressão Polinomial Ele conseguiu chegar Numa expressão Derivável Integrável Através da qual Ele foi capaz De obter Não somente Digamos A vazão Em qualquer instante de tempo Usando diferenças finitas Como também Ele é Integrando Ele é capaz De quantificar Inclusive o volume Que ele possuía Originalmente Na proveta Ele foi para o laboratório E para acreditar Que era verdade A equação Que a gente deduziu No quadro Nessa época Eu deduzi no quadro Beleza pessoal Vocês tem mais alguma dúvida Gostaria de fazer Mais algum comentário Ou podemos terminar por aqui Que bom Não tem dúvida Então a gente se encontra Na quinta-feira No horário De aula de vocês Que é às 10 horas Vocês vão receber Eu vou passar as instruções Hoje ainda Sobre a prova Em detalhes Mas já adiantando Como eu já disse Vocês vão receber 10 minutos antes A aula de vocês É às 10 Então 10 para as 10 Vocês vão receber Por e-mail a prova Entendeu É para fazer individualmente E com consulta Não é para consultar o colega É para você fazer ela individualmente Consultando o seu material Então se prepare para a prova Livros Listas de exercícios Resolvidos Entendeu E tudo mais Para vocês Resolverem essa prova Com consulta Ao material Mas não ao colega É importante que você faça a prova Individualmente Para poder realmente Avaliar A sua O quanto você aprendeu E a gente talvez Possa calibrar isso Eu prometo que eu tento Corrigir essa prova rapidamente Para a gente prosseguir Para a próxima etapa do curso Tá bom Vocês vão ter que me devolver A prova por e-mail também Eu vou dar uma carência De uns 10, 15 minutos Para vocês me entregarem Vão ser duas horas de prova Tá E Vocês vão ter que ser muito Cuidadosos com esse tempo Eu não vou aceitar a prova Depois do tempo regulamentar Tá bom Vai ser anulada Então muito cuidado Aí vocês tiram uma foto Eu quero Memorial de cálculo Vão tirar uma foto E vão mandar para mim por e-mail Tá bom pessoal Tem dado certo Dessa forma com a graduação Espero que dê certo Com vocês também Joia Olha Quantas questões Eu ainda não tenho certeza Mas provavelmente vão ser Eu não sei ainda Se vão ser 3 ou 4 Tá 3 ou 4 questões Eu ainda não tenho Ainda não consegui Não consigo te responder Essa pergunta ainda Beleza Rubens Então tá pessoal Então até quinta-feira Qualquer dúvida Que vocês tiverem Até quinta-feira Vocês podem me mandar e-mail Tá A gente tenta resolver De alguma forma ou de outra Combinado Então tá Bons estudos E Boa semana aí Até E até quinta Tchau 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 Tchau